A vida mudou, mas não apagou A chama acordou Desde aquele dia que vi a luz do sol Acreditei na natureza que me envolve Saí da sombra e já nada me assombra Sou fruto afirmado de uma árvore que não tomba Eu vagueio na vela da ilusão Sem vela, sem munição, papel e tinta na mão Tenho o coração despedaçado Por vezes está destroçado com coisas do meu passado Mas nunca na vida esqueço as minhas raízes Eu vou estar sempre em pé, não tenho medo de países Aquilo que dizes, man, é a minha arma Eu vou-te pôr no chão em que sejas uma bizarra Pra ti que lutas, que acreditas e que escutas Que sonhas e desfrutas, que apoias e não insultas Nunca, nunca te esqueças do sítio onde cresceste Das coisas que fazias e com quem tu aprendeste A vida pulou, mas não apagou Aquilo que eu sou A vida pulou, mas não apagou A chama acumulou As memórias que eu carrego Só me fazem acreditar Naquilo que eu imagino Quando adormeço ao luar O que fui, o que sou É o que a minha alma emana Mantenham-me fiel Para nunca apagar a chama Sinto-lhe feito por boleto Em cada passo que eu dirio Cada ação em meu retorno Modifica o meu destino Sou o passado O presente e o futuro em simultâneo Porque eu moldo amanhã Com o que eu trago no meu crânio Nem o vento leva o sentimento Que no peito eu trago Solamente não ter aqui Tempo para vos ter mostrado Que por quem eu amo Nada neste mundo me para Eu sou tipo o Alter Bishop Nem o universo nos separa Arranca, engarra, avança Não esqueças as raízes De quando tu eras criança Vem, cuidado O perigo tem teu endereço A felicidade não está à venda Mas ela tem um preço E não sejam dos tais Com instintos fatais Vagem como animais Apenas por bens materiais Falto só não se canibais Com ambição Em doses letais Mudem só o suficiente Para se manterem iguais Verdadeiro A vida mudou Mas não apagou Aquilo que eu sou A vida mudou Mas não apagou A chama acordou As memórias que eu carrego Só me fazem acreditar Naquilo que eu imagino Quando adormeço ao luar O que fui, o que sou É o que a minha alma emana Mantenho-me fiel Para nunca apagar a chama A vida mudou Mudou Mas não apagou Nunca Aquilo que eu sou Oh, 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 oh A vida mudou Yeah Mas não apagou Tudo que a chama A vida mudou Oh, 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 oh